O prefeito cassado de Campinas, Demetrio Vilagra, prestou depoimento hoje à Comissão Parlamentar de Inquérito da Corrupção na Câmara Municipal. Demetrio Vilagra estava acompanhado do advogado Ralf Totman. Ele foi questionado pelos integrantes da CPI sobre denúncias de superfaturamento em contratos das centrais de abastecimento de Campinas, a CEASA, com relação a nepotismo e irregularidades em contratos da Sanasa. Vilagra negou problemas nos contratos da CEASA e afirmou que não empregou nenhum parente. Sobre a Sanasa, disse desconhecer qualquer irregularidade e ressaltou que vai se defender de qualquer acusação na Justiça. A aproximação de uma frente fria vinda da região sul do país, associada a áreas de instabilidade, deixa o céu parcialmente encoberto amanhã em todo o estado de São Paulo. Pancadas de chuva não estão descartadas ao longo do dia. As temperaturas caem um pouco e a máxima não passa dos 28 graus em Campinas e Artur Nogueira e dos 29 graus em Indaiatuba e Lene. No Dia Mundial da Água, Campinas preparou algumas atividades tentando chamar a atenção das crianças para a importância da preservação desse recurso natural. Na cidade vizinha, Paulínia, uma empresa mostra que é possível reutilizar a água. Esta empresa, uma das maiores produtoras de polímeros e fibras do mundo, tem como um dos objetivos criar iniciativas educacionais e de engenharia que possam gerar sustentabilidade. Por isso, há 10 anos foi instalado um sistema de reuso de água. Apareceu a oportunidade de usar todo o esgoto que a gente gera, tanto nas fábricas, quanto nos banheiros, quanto nos refeitórios. Esse esgoto é tratado e no final, esse esgoto tratado se transforma no que a gente chama de uma água industrial. E essa água industrial é possível de ser utilizada em algumas partes do processo, como por exemplo, nas torres de resfriamento. O processo de limpeza da água começa neste primeiro tanque, onde estão armazenados todos os efluentes industriais e domésticos. Depois da armazenagem, este outro tanque faz a decantação da sujeira. E o terceiro, separa os dejetos sólidos dos líquidos. Daqui, a água está pronta para ser reutilizada nos processos industriais da fábrica. A água tratada vem para a torre de resfriamento, que é a maneira mais eficiente de gerar ar-condicionado sem agredir o meio ambiente. A empresa capta, em média, 8 milhões de litros de água limpa por mês. Com o sistema de reuso, foi possível reduzir 20% no consumo do líquido limpo e 40% no gasto de água por quilo. Esta estação de tratamento de efluentes teve um custo de 1 milhão de reais à empresa. Mas o investimento valeu a pena, porque o que se economiza de água aqui daria para abastecer 14 piscinas olímpicas, ou então uma vila com 700 moradores. Um exemplo de preservação ao meio ambiente. Até mesmo o que não é reaproveitado, passa pelo processo de tratamento. Esta água armazenada aqui está sendo filtrada para ser despejada com qualidade no rio Atibaia. Parte da água que a gente ainda descarta para o rio é uma água já de boa qualidade, uma água que não é água potável, mas já é uma água de boa qualidade, num nível superior à própria água que está no rio. Então a gente costuma dizer que esse descarte que a gente faz ajuda um pouquinho a limpar o rio que está na nossa região. E por hoje é só. Você fica agora com as notícias do Brasil e do Mundo no Jornal da Band. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite. Uma boa noite.